Olá a todos, espero que todos estejam bem, eu gostaria de fazer uma breve reflexão sobre o que está escrito em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo primeiro, portanto meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados, o que eu rogo a Evódia e também a Sintiq é que vivam em harmonia no Senhor, e sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Nós temos a infeliz mania de só se alegrar quando o céu é de brigadeiro, quando a dispensa está cheia, quando todos que amamos estão com saúde e bem, quando o dinheiro não falta, quando o emprego é bom, quando a harmonia no casamento e quando o mar está calmo, com fartura, com prosperidade, assim é fácil, é fácil se alegrar no Senhor nessas circunstâncias, mas Paulo diz, alegrem-se sempre no Senhor. O que significa a palavra sempre? Sempre significa sempre, é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, né? Enfim, é quando o mar está revolto, é quando o céu está com tempestades aí surgindo, relâmpagos, trovões ecoando aí no horizonte, então é para você se alegrar sempre, no muito e no pouco, é ser fiel no pouco e também no muito, ser feliz quando a dispensa está cheia e se alegrar também quando ela estiver vazia, porque a sua fé, ela não tem de ser condicionada ao que você tem, mas sim ao que Deus é na sua vida, ao que o Senhor é na sua vida. O que ele é na sua vida? Ele é Deus. Então, se ele é Deus e ele te ama, ele cuida de ti e se você tem isso como certeza enraizada no seu coração, então você sempre vai se alegrar no Senhor, em quaisquer circunstâncias, beleza? Então nunca se esqueça disso, alegrem-se sempre no Senhor, não apenas quando as coisas estiverem indo bem, e sim também quando as coisas estiverem não acontecendo do jeito que você está esperando. Eu estou gravando essa reflexão, primeiramente para mim, tá? Porque eu estou num momento da minha vida em que eu preciso me lembrar de alegrar-me sempre no Senhor, por mais que as circunstâncias não estejam as ideais, mas é fácil se alegrar quando elas estão, né? De maneira ideal, mas quando não estão, você precisa também se alegrar, você também precisa pegar em Deus a força, a esperança, a expectativa de que as coisas vão melhorar, para você ter o ânimo, a condição de lutar, de acordar dia após dia com ânimo, com disposição para lutar, para reverter o quadro que porventura estiver ruim. Seja a intolerância, o racismo, a violência, o ódio de vocês conhecidos por todos, é isso aí que está escrito, não, né? Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor, cada vez mais, cada vez mais perto está o Senhor, né? Do dia de sua vinda gloriosa. É só você olhar que só voltam, né? Guerras, rumores de guerra, fome, pestes, pandemia, Irã contra Israel, Rússia, Ucrânia, né? Enfim, terremotos, maremotos, tsunamis, enfim, e o amor se esfriando de quase todos, conforme o Senhor predisse, né? Então, seja a amabilidade, não a intolerância, não o ódio de vocês conhecidos por todos, conhecida por todos. E agora algo muito importante, né? Nós estamos vivendo uma época em que tudo é instantâneo, né? Tudo é fast, até fast food, as informações são em tempo real, instantâneas, a gente não tem praticamente tempo de digerir uma informação, porque logo vem outra em cima, é tudo muito fugaz, tudo muito imediato, nós não temos mais aquela, aquele, aquele tempo de deixar as coisas decantarem, deixar as coisas esfriarem um pouquinho, para que nós possamos absorvê-las de melhor. É tudo muito rápido, tudo muito imediato, os relacionamentos são instantâneos, enfim, tudo instantâneo, né? Isso gera em nós uma ansiedade sem fim, uma ansiedade que não tem tamanho, né? Então, é uma geração que é muito... tem tudo que nenhuma outra geração teve em termos de tecnologia, de até prosperidade, né? De certa forma, a quantidade de pessoas muito pobres do planeta é a menor da história, né? Enfim, embora ainda sejam milhões e milhões, mas é a menor em termos proporcionais da história, né? Enfim, nós vivemos uma geração com uma tecnologia absurda, com uma facilidade para tudo absurda, e uma ansiedade também absurda. Todo mundo é a base de rivotril, de calmante, enfim, todo mundo ansioso, né? Ansioso por tudo, embora a que Paulo nos ensina e nos exorta para que nós não andemos ansiosos por coisa alguma, por coisa alguma. E nós andamos ansiosos por tudo, por tudo, porque a própria estrutura atual da sociedade nos leva a isso. Como é tudo instantâneo, tudo imediato, sem dar tempo de nós digerirmos o que está acontecendo à nossa volta, né? A ansiedade é quase que uma obrigação, a ansiedade é quase que consequência natural, né? Mas precisamos colocar os pezinhos no chão, baixar a bola, respirar fundo e não andar ansiosos por coisa alguma. Então, sem ansiedade, sem pânico, sem desespero, mas em tudo, em tudo, olha o termo que Paulo usa tudo pela oração e súplicas e principalmente com ação de graças, é você já orar agradecendo, é você já sendo grato a Deus pela resposta que ele não deu ainda, mas que vai dar, com certeza. E a paz de Deus, que é uma paz que excede todo entendimento, que nós não entendemos, apenas aceitamos de bom grado nos nossos corações, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus, se nós a buscarmos, ele nos dará com certeza, vai blindar o nosso pensamento, o nosso coração, nossa alma, de tudo que está ocorrendo em nossas voltas e de velocidade absurda, nos blindando da ansiedade, nos blindando da depressão, nos blindando do imediatismo, nos blindando de bater tudo de primeira, sem observar nada com mais atenção, enfim. Nessa paz, que é uma paz que excede todo entendimento, que não pode ser explicada, que não pode ser analisada, teologizada, ela vai nos guardar, vai guardar o nosso coração, nossa mente, nossa alma, dessa ansiedade quase que absoluta por tudo, em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Há um ditado conhecido de todos nós, né? Mente vazia é oficina do diabo. Então, em vez de ficarmos pensando bobagem, vamos pensar em tudo que for nobre, verdadeiro, correto, puro, amável, de boa fama, né? Vamos pensar em algo que seja excelente ou digno de louvor e, em pensando nessas coisas, buscando aplicá-las em nossas vidas para que nós melhoremos, como ser humano. Porque o objetivo do evangelho é promover em nós uma mudança de consciência, uma metanoia, uma mudança de comportamento, né? O Dr. House, a quem gosto muito, de quem sou fã, né? Da série Dr. House, ele sempre dizia, todo mundo mente e as pessoas não mudam. E ele tem toda a razão. Então, todos mentem e as pessoas não mudam. Só mudam com o evangelho. Só se o evangelho invadir o coração. Só se essa paz de Deus guardar nossos corações e mentes. E aí a gente muda. A gente muda. A gente consegue nos converter dos nossos maus caminhos, né? E aí se a gente se dedicar ao que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente, digno de louvor, nós vamos mudar e mudar para melhor e influenciar aqueles que estão à nossa volta. Beleza? Então é isso. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. No caso, Paulo, sede imitadores de Paulo, como Paulo foi imitador de Cristo, né? E o Deus da paz estará com vocês. Então é isso, essa reflexão de hoje, para a gente não andar ansiosos por coisa alguma, para nós nos alegrarmos sempre no Senhor e que nós busquemos a paz de Deus, que excede todo entendimento e essa paz vai invadir nossos corações e mentes, vai nos permitir viver em paz, com tranquilidade, com sanidade, com saúde mental num mundo tão imediatista, tão voltado à ansiedade, quase que de forma absoluta e obrigatória. Beleza? Eu gostei tanto desse texto de Filipenses 4 que eu vou gravá-lo de novo, só que dessa vez analisando frase por frase do ponto de vista gramatical. Tem muita joia aqui gramatical para a gente aprender português para os concursos, ok? Vou gravá-lo de novo, dessa vez abordando os aspectos gramaticais. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e obrigado pela paciência e pela audiência. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, dê um joinha, compartilhe para todo mundo para que mais pessoas possam ser alcançadas. Muito obrigado. Deus abençoe.